Fala rapaziada, mais um vídeo aí pra TV Alviverde, se inscreva no canal, ative o sino, deixa seu like, o YouTube não tá recomendando nossos vídeos aí, mas vamos voltar com força total, se Deus quiser, já quarta-feira tem react contra o Bahia, então deixa seu like aí pra fortalecer o nosso canal, beleza? Bom, falar de um assunto aqui que tá dando muito o que falar aí, a turista do Palmeiras tá muito nervosa com os valores do ingresso para Palmeiras-Botafogo, jogo de domingo que vem, muito caro, muito caro mesmo o preço do ingresso, e essa discussão chegou aí até a Jovem Pan, e o Mauro César, muita gente tem restrições com ele, mas na minha opinião ele foi bem nesse comentário dele. Vamos ver o que ele falou aí, depois a gente discute mais um pouquinho. Maurão. Ah, eu sou radicalmente contra a elitização do futebol, acho que a relação do futebol não é igual a relação do show, esse tipo de coisa, show, o cara vem aqui, o Avernavi, nunca mais aparece. Você é radicalmente contra o que? A elitização do futebol. A elitização. Palmeiras é um clube elitizado, despreza boa parte do seu torcedor, só trabalha pra essa classe média que pode pagar ingresso caro, o Corinthians é igual, o Flamengo faz algo parecido, salva momentos que o Maracanã é muito grande, às vezes abre um pouco mais o preço. Acho que isso é muito ruim pro futebol, acho que a gente não é a Europa, a economia nossa não é a economia europeia, o poder aquisitivo do brasileiro não é o poder aquisitivo do europeu, então o futebol virou um evento pra poucos, o estádio do Palmeiras é um estádio pra poucos, o cara paga vários impostos, várias taxas, tem que pagar ainda só o torcedor pra poder ter um desconto, é um absurdo, você tem que pagar um imposto a mais, um imposto que é o sócio torcedor, então você não consegue comprar ingresso. Eu sou radicalmente contra isso, só acho que não adianta reclamar desse jogo, deveria reclamar de tudo. É, porque Flamengo é caríssimo, Corinthians é caríssimo. Não tem bom público, mas não tem lotação máxima, não é 100%, e mesmo quando tem 70, 65, 80% do estádio sobra ingresso, eles não baixam o preço, nem quando você sabe que a demanda pra aquele jogo, um jogo menor, um jogo estadual, eles não baixam o preço. Eles mantêm o preço alto, jogam lá pra cima, eles não querem o povo lendo o estádio, os dirigentes dos clubes brasileiros não querem, só querem quando estão no sufoco. Quando tá no perrengue brigando pra não cair, aí é ingresso a um real, vem cá, apoiar o time, né, e tal. Eu acho que é bem diferente, assim, pra mim, na minha opinião, assim, a relação de quem vai a um show, um teatro, cinema, o que for, e o futebol. O futebol é uma relação outra. O torcedor não é um consumidor, ele é um torcedor, ele tem uma relação de paixão, de fidelidade com o time, ele quer acompanhar, ele ajuda o time. Você não torce num show, torce, você contempla o show, né? Até alguns shows de heavy metal, você tem, às vezes, uma plateia que se comporta como torcida, e em alguns gêneros de musicais talvez tenha algo parecido. Mas você não tá competindo, o show tá ali, o cara tá se apresentando, você tá curtindo aquilo, né? Agora, o jogo, não, o jogo de futebol, a torcida, ela tenta participar, ela cria o mando de campo, ela cria a atmosfera, porque todo mundo quer jogar em casa, né? Pergunta assim, Palmeiras, quer jogar contra o Botafogo, dar o mando do Botafogo no domingo? Claro que não, eu quero jogar no meu campo, com a minha torcida, porque é a minha torcida. Então, eu sou radicalmente contra isso, acho que não adianta reclamar de um jogo. Os palmeirenses que reclamam hoje, devem reclamar de tudo, que sempre é muito caro. E os rubro-negros, os corintianos, os torcedores de outros times também, que passam por isso aí. Os estádios do Palmeiras, como o do Corinto, são dois estádios, por onde milhares e milhares de pessoas passam. Todos os dias olham pra eles assim, torcedores, apaixonados, e o cara pensa, nunca vou entrar aí. E não vai mesmo, porque não querem você ali dentro. Não querem você ali dentro. E não é exclusividade do Palmeiras, não, todos os clubes, praticamente. Dirigente só pensa no torcedor que não tem grana, quando ele tá no perrengue brigando contra rebaixamento. Aí é ingresso barato, venham apoiar o time, esse tipo de coisa. Então, isso não é nada surpreendente, mas todo mundo já aceitou isso, as pessoas acham que é assim. Então, segue assim, mas eu não concordo, não. É, eu... É, rapaziada, eu concordo aí com tudo que ele falou, né? Os grandes clubes aí do Brasil, infelizmente, estão afastando cada vez mais o torcedor, né? O torcedor dos estádios, né? Com um praticando esses valores aí, é difícil a gente ter os torcedores com menor renda, né? Menor renda, nem isso, né? Porque tá caro pra todo mundo, né? Então, deixa aí o seu comentário, o que você achou dessa fala dele, se ele falou certo, se ele falou errado. E grande abraço pra todo mundo aí. Deixa o comentário aí pra ajudar o canal, deixa o like. Valeu! E grande abraço!